Terezinha, amei a minha caixa. As ondas já estão de molho na água, no balde e as outras já estão todas aqui. Amei! Elas amaram também a viagem, porque estão todas com broto novos. Olha isso aqui, olha que coisa mais linda. Muito obrigado. Recebi também o carnezinho e vou honrar os compromissos bem rapidinho para pedir mais uma outra caixa. A transportadora maravilhosa. Uma benção. Obrigado. Até a próxima compra, Terezinha. Muito obrigada. Valeu! Receba na sua casa as mais lindas orquídeas. 40 catleias adultas não é sempre que se consegue, concorda? Agora você pode comprar suas orquídeas sem sair de casa e ainda pagar em 12 vezes no boleto. São ao todo 40 cores que enviamos para você. Todas plantas jovens adultas, plantadas em coquedama, aptas a florescer pela primeira vez dentro de um ano aproximadamente. Como funciona a compra por boleto? Para receber em sua casa 40 cores de catleia, são 12 parcelas. A cada 3 parcelas do carnê pagas, você recebe uma caixa com 10 cores diferentes em casa. Veja o calendário de entregas reais, conforme vai pagando no carnê. Durante o ano, você receberá 40 orquídeas. Não perca essa oportunidade. Entre em contato pelo WhatsApp. Frete grátis para todo o Brasil. Então, gente, depois que eu expus todas essas 40 catleias para vocês verem, eu vou agora colocar no meu varal e vou mostrar para vocês como é que elas ficam bem bonitas e lindas no varal de vocês, tá? Vamos lá, então? Música 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 Receba na sua casa as mais lindas orquídeas. 40 catleias adultas não é sempre que se consegue, concorda? Agora você pode comprar suas orquídeas sem sair de casa e ainda pagar em 12 vezes no boleto. São ao todo 40 cores que enviamos para você. Todas plantas jovens adultas, plantadas em coquedama, aptas a florescer pela primeira vez dentro de um ano aproximadamente. Como funciona a compra por boleto? Para receber em sua casa 40 cores de catleia, são 12 parcelas. A cada 3 parcelas do carnê pagas, você recebe uma caixa com 10 cores diferentes em casa. Veja o calendário de entregas conforme vai pagando no carnê. Durante o ano, você receberá 40 orquídeas. Não perca essa oportunidade. Entre em contato pelo WhatsApp. Frete grátis para todo o Brasil.